O Procurador do Jean-Franco Manfredi O Pedro Mauro no seu artbook Que foi bem legal, já comentei Tem um vídeo no sábado enquanto estava na Comic Con Agora eu vou falar sobre O Procurador O Procurador é uma história que foi cercada de bastante expectativa Bem, todo mundo que acompanha a Bonelli pelo menos conhece o Jean-Franco Manfredi O Jean-Franco Manfredi é um autor de um apuro histórico muito interessante, muito bom E basicamente tudo que ele faz é interessante, chama atenção e eu gosto Pedro Mauro é um autor, um desenhista muito preciso no traço Com traço dinâmico, ao mesmo tempo realista Bem, essa capa que ele faz essa pintura sensacional Com umas pinceladas fortes e bem evidentes nessa pradaria Com o protagonista andando a cavalo Ela já mostra que veio, já mostra como esse Como o Pedro Mauro é um autor de destaque É um desenhista de destaque E que, bem, como eu disse, falei do artbook semana passada E venho falando sobre a arte dele já faz bastante tempo Em especial a trilogia Gatilho E agora vai ter o Adam Wilde A próxima Adam Wilde que a Saikan lançar Vai ter desenho também do Pedro Mauro Com o roteiro do Jean-Franco Manfredi Então são dois autores sensacionais Jean-Franco nunca conversei, infelizmente Mas Pedro Mauro, vez ou outra, acaba encontrando E ele também é uma pessoa sensacional Enfim, parar com essa rasgação de seda Porque foi lançado procurador pela editora Pipoca Nanquim E foi justamente a junção desses dois autores Num selo, num quadrinho original que não foi lançado Nem na Itália ainda Que criou toda essa expectativa E eu sinto muito que a Amazon não tenha me enviado isso aqui Antes de eu ter ido para São Paulo Porque, bem, em São Paulo eu encontrei o Pedro Mauro Conversei com ele algumas vezes Mas não tinha o procurador para pedir para ele fazer um desenho Para mim, ele faz cada desenho sensacional Enfim, um dia, quem sabe Eu tenho que levar essa revista para ele Mas o que se trata o procurador? Procurador é uma história completa de quase 200 páginas Feita sobre esse carinha aqui Que é, putz, ele é uma mistura de advogado Com justiceiro, de certa forma Um justiceiro que leva a justiça Mesmo que as leis não compram Mesmo que ele não siga as leis Da forma como deveria seguir Não igual o justiceiro da Marvel Ou não totalmente igual o justiceiro da Marvel Na história do procurador A gente vai acompanhar justamente Esse procurador entrando em contato Com um boxeador inglês Que está no Texas Ele já é um boxeador Já velho Já indo para a aposentadoria Mas não pode se aposentar Porque senão ele morre de fome E aí o procurador chega Para entregar uma Uma notícia Que ele vai receber muito dinheiro De uma família Da família dele que morreu e tal Sabe, aquela típica história de golpe Que você recebe por e-mail Só que nesse caso É de verdade Vai saber De vez em quando pode ser Que você tenha um parente Muito, muito distante Você nem sabia que existia E te está deixando uma herança Vale a pena arriscar? Entrando nesses golpes de e-mail? Eu diria que não Mas nessa história do Manfredi com Pedro Mauro Aqui a gente tem justamente Essa história acontecendo O procurador que é o James Jennings Ele chega no Texas Faz esse primeiro contato com o boxeador E acaba fazendo Convencendo o James Jennings Que vem junto com um colega Boxeador também negro O seu agente Que vendia e fazia Os agendamentos Para fazer As lutas E eles vêm até Nova York Onde receberia o dinheiro No meio disso A gente vai acompanhar várias aventuras Várias pequenas histórias Como um grupo de assaltantes Que rouba o banco Onde ia tirar pelo menos 2 mil dólares Para o boxeador E que os quatro personagens Os quatro protagonistas Podiam ignorar Mas eles vão atrás Desse dinheiro Mesmo sabendo que não precisa Mesmo sabendo que o roubo Foi ao banco E não ao próprio boxeador Ele quer fazer valer Esse dinheiro Tem os atritos Com o xerife Que está se reelegendo na cidade Lembrando que a história Em 1901 Ela já sai do período Que a gente conhece Como Velho Oeste Mas o momento O local O ermo Longe de tudo Ainda é bastante conturbado O racismo ainda está Bastante presente E a gente vê pequenos Pequenos exemplos De como o racismo Afeta Esse Um dos personagens Que é um personagem secundário Mas que é bastante importante Na história Bem, aí A gente vai acompanhando Tanto No Oeste Seja nessa trajetória Nesses encontros Nos dois primeiros Capítulos E no terceiro capítulo A gente vê Um golpe se formando Em cima desse Inocente boxeador E no seu Inocente também Ou ingênuo Agente Que vai querer Tirar dinheiro do boxeador Para fazer Para investir em ações Da bolsa A gente está falando De Nova York E a aventura Que até então Tinha Ares De Velho Oeste Aqui toma Um ar um pouco mais Policial Acompanhando Claro Esse Esse justiceiro Que Mesmo sem precisar Ele vai Ajudar E trazer justiça Aos seus amigos Nem Levando até As últimas consequências É legal É divertido Eu gostei do ritmo Da história Ele tem uma Uma ideia Bastante Um ideal Bastante aventuresco Em todo o texto Em toda a narrativa Gostei Da forma como Os personagens Foram apresentados E da vontade De continuar A ver Esse grupo Que apenas Está se formando Basicamente Eu acho que o Gianfranco Ele vem dessa escola No fim Da Itália Das histórias Da Bonelli Que São feitas Histórias Completas Mas que Abre possibilidade Para novas Para continuações Não com ganchos Necessariamente Mas com personagens Que podem viver Várias aventuras E a história Do procurador Embora fechada Ela tem esse ar De Nossa Dá para continuar Lendo Outras histórias Envolvendo O James Janis E o seu Grupo de Companheiros Que ele vai formando Então Tem esse Tem esse lado Tem um pouco Mostrando Essa parte histórica Esses momentos De Isolamento Dos Estados Unidos Dessas cidades Tão longe Dos grandes centros Onde a lei Ainda não existe De verdade Mas ao mesmo tempo Nova York Que é O berço Da civilização Estadunidense Além Tem várias cidades Mas Nova York É aquele grande espelho Que vai mostrar Tanto A liberdade A porta de entrada E até Todos os movimentos Toda a história Acontece em Nova York Ainda Abre brecha Para ter Golpes Para ter Ladrões Para ter pessoas Que subvertem a lei Ao seu bel prazer Então Então Interessante Gostei do Procurador Acabamento Sempre da Pipoca e Lanquim Muito bonito Aquela Lombada arredondada A capa dura A gramatura do papel É interessante Mas Apesar de gostar dos autores Gostar do desenho Gostar da história E do formato Tem algumas críticas Algumas coisas Que não me conquistaram Completamente Eu achei os textos Os diálogos Um pouco Como que eu posso dizer Em determinados momentos Eu não gostei muito Dos diálogos Como se eles tivessem Como se eles não fossem Naturais Como se as coisas Ficassem meio Forçadas São palavras Muito pesadas Porque é tão de leve Que isso acontece Mas Me causou um estranhamento Que normalmente Não me causa Nas histórias Do Gianfranco Que é um autor Que eu gosto bastante Outra coisa Que eu E aí é uma crítica Ao Pipoca e Lanquim Que eu acho Que faz falta É um texto introdutório Isso aqui É um quadrinho de luxo Todo o acabamento Toda a parte Editorial E a parte Gráfica Do Do Pipoca e Lanquim Ela Traz como Um quadrinho de luxo E tem um preço também Que corresponde a isso Embora seja mais barato Que outras editoras Ele tem um preço Que corresponde a isso Mas é uma História seca A gente tem A Folha de rosto Com um índice Quem O pessoal que trabalha Que fez parte E aí Fui ter uma folha Para cada capítulo Uma Pequena biografia Dos dois autores E alguns esboços Do Pedro Mauro Em duas páginas Mais para completar Caderno Do que para Fazer parte Mesmo Ser necessário Dentro da estrutura Proposta E Poxa Poderia ter Textos Uma Um texto De introdução Talvez sobre o tema Talvez sobre os autores Talvez Sobre o período Que vai ser retratado Ou pelo menos Um editorial Apresentando Tudo isso Sabe Uma Duas páginas Já era Já era suficiente E aí você completa o caderno Com outros Com outros textos Ou pelo menos Outros desenhos Do Pedro Mauro Que nunca faz falta Então Enfim Foi uma expectativa Foi uma espera Ao longo de alguns anos Desde que eles Anunciaram Acho que depois Do gatilho Ter sido lançado Isso foi em 2020 Corrijam aqui Mas acho que foi em 2020 Que o gatilho A versão única Foi lançada Eles anunciaram O Pipoca Nanquim Anunciou que ia ter O procurador Ia ter Uma história inédita Do Gianfranco Com Pedro Mauro Então Cria-se uma expectativa Pelos autores Pela própria editora E pelo tempo Que vai ser anunciado E aí Foi Não foi uma decepção Eu gostei da revista Mas teve esses Pequenos elementos Que poderiam melhorar O volume Muito Muito bem Enfim Esse foi o Procurador Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Curtam o vídeo Assinam o canal Assinam o Joppa do Praço Facebook Me sigam no Instagram Na Roupa Praço o Gáudio Eu falo sobre filmes e séries Todos os dias Com resenhas novas Tem também O link da Amazon Qualquer compra No link da Amazon Ajuda muito o canal Procurador Vocês encontram pela Amazon Às vezes com preço Mais promocional Vale a pena Procurem por lá E Bem E o Fortaleza Quântica Que é um podcast Onde eu Rafael do Multiverso 38 E outras pessoas A gente conhece filmes Séries Quadrinhos Sempre tem entrevistas Recomendações Então episódios Episódios atemporais Pedro Mauro Foi uma das pessoas Que a gente Entrevistou Junto com o Carlos Estefan Que foi uma entrevista Sensacional Uma das primeiras Que a gente fez Lá pro episódio Não sei Episódio 20 e pouco Talvez Não lembro bem Procure no Spotify Anchorage Ou qualquer outro Agregador de áudio A gente se vê então No próximo episódio Comenta o que vocês acham Do Procurador Do Gianfranco E do Pedro Mauro E até o próximo episódio Então Bons quadrinhos E até mais